A gente espera muito que, com esse apoio, as crianças tenham uma nova esperança e possam acreditar no potencial de cada uma. Eu me chamo Giane e estou trabalhando como voluntária desde fevereiro no Educandário Santa Tereza. Eu escolhi o Educandário por ele já fazer parte de uma memória afetiva da minha família. Minha avó estudou e morou mais ou menos até os 17 anos dela lá. Eu sempre tive curiosidade de conhecer. Esse ano fiz uma visita e, conversando com a irmã Eva, vi a oportunidade de fazer esse trabalho voluntário lá. Esse trabalho voluntário tem me proporcionado muita alegria. Eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa mudança. A gente espera muito que, com esse apoio, as crianças tenham uma nova esperança e possam acreditar no potencial de cada uma. Fui muito bem recebida por a irmã Eva, por todos os funcionários. E é com grande prazer que eu faça esse trabalho. As meninas me trazem muita realização, fazer parte dessa rede de apoio, que é o Educandário Santa Tereza.